Bom, voltamos ao nosso programa, o especial de Mães Bela de Oxalá. Com isso fez com que hoje a gente tivemos grande recordação de nossas vidas dentro do nosso culto afro-brasileiro. Como o nosso, não é nosso, é nosso especial maravilhoso Rodrigo, né Rodrigo? Que você não é especial, que você é uma pessoa igual a gente, a mãe especial dele que está aqui. Também agora, o especial também, que Samadá também foi uma pessoa especial também, é curada pela religião, né? Curada pela religião e com isso, a gente não se fala que os bens que o culto afro-brasileiro faz, né? Que hoje em dia os médicos, ela não andava, a mãe levando a cachoeira, em cachoeira conseguiu resolver isso. E hoje em dia, há pouco tempo ela foi fazer um exame, com o médico que ela não tinha um anel de uma coluna e perguntou por que estava andando. Ela falou, graças ao espiritismo, né? A irmã dela, a ninhoca, que também teve, na sexta idade de nascimento o quê? É a mentira do caixão, né? Porque isso faz com o quê? Que são pessoas que dentro da religião conseguem enfrentar tudo isso, entendeu? Enfrentar tudo isso. Então hoje, o céu recebe mais uma estrela, que o nome dela se chama Isbela. E essa estrela hoje em dia brilhou e serviu aqui na Terra pra quê? Deixar um legado maravilhoso entre os filhos e os netos. Eu quero agradecer a todos os filhos, a Bete que já esteve aqui hoje, a Leninha, a ninhoca que é filha, o Lázaro, o Novico também, Nabuco, e Isbela, Samardá, Jogão Pantera. Todos os legados, as netas delas que hoje não podem estar aqui também, que a Rádia também, que hoje em dia é herdeira de lá, do Axé, Sandra, hoje está Bruno, Rodrigo. Eu quero agradecer a todos vocês, porque nesse período nós tivemos grande promoção de vida, né? A promoção de vida é quando a gente cresce dentro da minha vida própria, mas deixada por uma pessoa que nos coordenou, né? Tudo isso. Então isso pra gente foi muito maravilhoso, tá bom, gente? Eu quero encerrar o nosso programa hoje com uma salva de palma hoje pra Dona Isbela, porque ela foi a estrela maior da nossa vida, tá bom? Muito obrigado a todos, Samardá.